Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Observe as estruturas do acebutolol, substância utilizada no tratamento de hipertensão, e da vanilina, substância natural extraída da essência da baunilha e empregada na indústria de alimentos. Bom, temos as duas estruturas aqui e a questão pede para a gente, após análise de suas estruturas, quais as funções orgânicas delas presentes. Eu printei essas duas estruturas e deixei elas um pouco maiores aqui para a gente poder fazer análise de maneira mais fidedigna. Temos aqui essa estrutura, olha o que nós temos aqui, essa parte que é importante. Temos um carbono fazendo uma dupla O com oxigênio e esse carbono está ligado ao nitrogênio. Essa estrutura é de uma função chamada amida. Temos um carbono fazendo uma dupla com oxigênio entre dois carbonos. Sempre que aparecer um pedaço de estrutura dessa, um C dupla O entre dois carbonos, você tem uma função chamada cetona. Temos uma outra função orgânica aqui, carbono ligado ao oxigênio e ligado a carbono. Aqui nós temos outra função chamada de éter. E temos aqui um carbono que só faz ligações simples ligado a hidroxila, o grupo OH. Isso aqui é a função álcool. Temos outro nitrogênio, só que dessa vez ele está ligado a dois carbonos e nenhum dos dois carbonos está ligado aqui àquele grupo carbonilo, C dupla O, que tinha na amida. Então aqui nós temos uma função uma função diferente chamada amina. Vamos para a estrutura de baixo. Aqui nós temos C dupla O, de um lado nós temos um hidrogênio. Quando aparece essa estrutura, diferente da cetona que está entre dois carbonos, no caso do aldeído, que é a estrutura que nós temos aqui, de um dos lados da carbonila temos o hidrogênio. Poderia ter H dos dois lados também, se fosse o formaldeído, que é o menor dos aldeídos. Aqui nós temos de novo COC, então essa é a função chamada de éter. E aqui embora nós tenhamos a hidroxila ligada a um carbono, assim como no caso anterior, aqui esse carbono faz parte de um anel aromático. E quando temos isso, é uma função diferente de álcool. Aqui nós temos uma função chamada fenol. Bom pessoal, basicamente é isso. Fizemos aí, circulamos todas as funções orgânicas e nomeamos elas. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Numa próxima aula, a gente continua estudando um pouquinho de química orgânica. Eu desejo bons estudos para você e a gente se encontra depois em outro vídeo aqui no Estuda Mais. Então não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e também, caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos, tá? É isso. Bons estudos e até a próxima! E aí